Bom, aqui eu vou mostrar para os alunos como é que vocês vão fazer para mandar as tarefas, tá? Você vai entrar aqui, eu entrei no grupo ortopedia, deixa eu voltar lá. Ortopedia ou terapia ocupacional, a essência de como vai ser respondido do método de avaliação vai ser a mesma nesses ciclos, tá? Então, tanto faz se você é aluno da TO ou da ortopedia. Entrei aqui, você vai ter a visão um pouquinho diferente em termos de itens, porque eu tenho a visão de professor, tá? Você vai ter a visão de aluno. Então, aqui em postagens você pode colocar suas dúvidas, tá? E o professor vai vir aqui e vai responder suas dúvidas, tá? Aqui em arquivos vão ter o material das aulas, tá? Então, a primeira aula aqui vai ser a aula de doenças degenerativas. Você vai abrir a aula de doenças degenerativas e aqui vai estar o material. Depois de visto o material e tal, você vai escolher um dos itens deste conteúdo para fazer um resumo que vai de 600 a 1000 caracteres, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vem aqui no Word. Deixa eu pegar um conteúdo qualquer aqui. Abrir um artigo meu qualquer aqui, vou copiar. Aí, vou colocar aqui, tá? Então, tá aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai selecionar tudo aqui, ó. E você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Então, é, caracteres com espaço aqui, ó, tá vendo? Ó, 1200. Então, é até mil caracteres. Vamos tirar aqui um pouquinho. Tá? Então, agora tá aí dentro do pedido. Bom, é, uma coisa importante, tá? Então, isso já para depois todo mundo saber. Tudo isso aqui vai ser avaliado em termos de plágio. Existem cinco ferramentas de plágio mais o Google, tá? Então, o que você escreveu lá vai ser copiado, vai ser colocado em uma ferramenta de plágio mais o Google. Vai ser dado um Ctrl V e nós vamos ver se isso existe dentro da literatura. Então, se você copiar ou colar, isso será considerado plágio e você vai tirar zero. Certo? Muito bem. Copiou o seu texto aqui, escreveu o que você queria, né? Nós vamos, você pode vir aqui no Teams, tarefas, tá? E, para você, não vai aparecer todas essas tarefas, tá? Porque ela vai abrindo aos poucos. Então, vai aparecer essa tarefa aqui, ó, doenças degenerativas, um dia após a aula. Então, como a aula está marcada, deixa eu ver, acho que é 27, 28 de agosto, de julho, tá? Então, a aula vai ser dia 28 de julho. No dia 29, ela vai estar disponível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó lá. Então, dia 28 de julho, essa aula vai ser dada. Dia 29 de julho, vai ser liberado a tarefa. Então, quem quiser fazer dia 29, a tarefa acabou, tá resolvido, né? A aula equivale a 3 a 4 horas, dependendo do curso que você está fazendo aí. As aulas de medicina, que tem mais horas, aula, tem mais conteúdo. Então, é... E isso fica disponível para você até segunda-feira, dia 3. Então, na segunda-feira seguinte à postagem, às 11h59, encerra o prazo. Ok? Então, se você não entregar até o dia 3, será contado como tarefa não entregue. Dia 4 não é mais possível. Então, é sempre assim. Terça-feira, a aula vai estar disponível. Quarta-feira, você pode fazer a tarefa. Não entregou até segunda-feira, nota zero. Plágio, nota zero, tá? Se você mandou o material que o professor achou inadequado, ele vai te responder para você refazer, tá? Vai te dar o feedback. Agora, o atraso e o plágio não serão reconsiderados, tá? É zero e pronto. Então, é basicamente isso. Ah, Tim, aí quando você estiver aqui na tarefa, quando aparecer para você, tá? Ele vai aparecer em dois lugares. Vai aparecer aqui na postagem. Então, na quarta-feira vai aparecer às 9h da manhã, pá, uma postagenzinha. Ou você pode simplesmente clicar em tarefas aqui e ver quais tarefas estão atribuídas a você. Você vai clicar na tarefa e aí você vai clicar nesse item aqui, ó. Clicou nesse item, você vem aqui. Pode dar um Ctrl V aqui. Ele vai colar e clica em submeter, tá? Você submeteu aqui. Aqui ele deu o que não aceitou porque esse formulário ainda não começou, tá? Senão ele daria um OK aqui. Eu já vou botar um videozinho na sequência aí de um aluno fazendo para vocês entenderem como é que é, mas basicamente é isso. Tchau. Tchau. E aí